Esse pescoço Marindia lá por dentro não se entregou, tenta voltar, Lady Sharpe, eu tenho cabeça, pescoço, Marindia em segundo, cruza uma faixa afinal, primeiro para Lady Sharpe, segundo para Marindia, terceiro está entre Jet Bash e Lady Ford, depois Pérola da Pituba, em Battle, até o último que foi Carol, resultado do sétimo para o que acaba de ser.